A cartilha da Comissão de Direitos Humanos da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas foi criada para conscientizar que a agressão física não é a única forma de violência e esclarece quais os principais tipos de violência doméstica. Pressão psicológica, humilhação na frente de outras pessoas, ameaças verbais e até injúria e difamação estão na lista e em todos os casos a mulher pode e deve procurar ajuda da polícia e da justiça. Não é necessário a mulher estar com o olho roxo para ser caracterizada violência. Existem outros tipos de violência contra a mulher que não saem na mídia, que não é expostas. No caso, a violência patrimonial, violência psicológica, violência moral. O intuito dessa cartilha é levar para o maior número de mulheres possíveis todas as leis contidas na lei Maria da Penha e que elas não têm acesso, senão não podem ter acesso e com isso alertá-las de que elas podem sim procurar o lugar certo e demonstrar os tipos de violência que elas passam para poder evitar inclusive a violência física. O ciclo de violência não escolhe idade, profissão ou posição social e cultural e as vítimas têm em comum a vergonha e o medo de denunciar. A gente tenta levar para elas. Mulheres, vocês podem. Olhe dentro de vocês e tire a maior força que você tem. Não sabe de onde tem, mas vai aparecer. Então vai atrás das suas conquistas, vai estudar, vai trabalhar, vai atrás das suas conquistas. A delegada explica que a violência doméstica é aquela praticada por parentes, alguém com quem a mulher tem ou teve vínculo afetivo ou que seja do convívio familiar. Mesmo antes que a agressão física aconteça, a justiça pode decretar a prisão do agressor. A mulher tem, inclusive, que procurar a polícia nos primeiros sinais de violência. Quando a gente fala primeiros sinais, uma simples voz alterada, uma ameaça, um xingamento constitui crime, constitui violência contra a mulher e é justamente aí que a mulher tem que denunciar. Ela tem que romper esse ciclo de violência no início. E esse início, ele começa justamente com essas ações violentas mais leves e evolui para ações mais graves, podendo, inclusive, chegar à morte dessa mulher. A palavra da vítima tem peso importante, mas a mulher também pode juntar provas das ameaças feitas por telefone e até por mensagens, por exemplo. As medidas protetivas de urgência, elas são decretadas sem a oitiva do agressor. O delegado de polícia ou o juiz não espera ouvir o agressor para decretar essa medida protetiva. E a mulher, ela pode ter alguns meios de prova, é até bom orientar as mulheres, uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem em rede social, de maneira agressiva, de maneira abusiva, um áudio, né, que é muito comum hoje. Tudo isso serve como prova, prova testemunhal. Se ela tem alguma pessoa do relacionamento dela que saiba que ela vem sofrendo esse tipo de tortura psicológica, de violência psicológica, tudo isso é utilizado na polícia como prova. Ela também alerta para o perigo de romantizar os ciúmes e encarar o comportamento possessivo masculino como uma prova de amor. Ciúme não é amor. A gente tem que parar de romantizar realmente ciúmes, achar que, ah, o meu namorado morre de ciúmes de mim, proíbe que eu use determinado tipo de roupa, que eu não corte o cabelo, que eu não pinte a unha de determinada cor de esmalte, porque ele me ama. Então, nós temos que parar de romantizar o ciúme. As mulheres, adolescentes, têm que realmente acordar e enxergar que estão sendo vítimas de violência, denunciarem essa violência no início, justamente no momento em que é possível colocar um fim nesse relacionamento, para que o ciclo da violência não fique cada vez mais grave e essas mulheres aí, novamente, saiam como estatística, como matérias de capa de jornal na imprensa, como vítimas de feminicídio. Legenda Adriana Zanotto